Eu quero garantir a vocês, água, luz e saneamento base, dentro de um sinal, além disso, se respeitou a água, vai ter mais coisas. Ou seja, vocês pagam o imposto que não tem a própria partida, não tem na vida. É a nossa cidade, vai comprar o PTU. Sim, é a maioria que paga o PTU. É por isso que a gente está comprando o salão de vocês. Porque a maioria dos faturados, tudo o público paga com qualquer um. E nem aqui é uma de graça. Tudo o público paga. E nem aqui é uma de graça.